Música Vocês viram que coisa fantástica? Era um conjunto de um, de repente passa para de dois. Quer dizer, dobrou o número de participantes. Olha só, terceiro membro do conjunto. Está aumentando, vamos ver onde vai parar isso. Estou impressionado. Mas eles são muito gostosos de serem ouvidos. E depois vai chegar um personagem muito interessante. Vocês vão ver. Obrigado. 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 Enquanto o conjunto se prepara, Peço licença a vocês para chamar a atenção para um dado novo na comunicação da cidade de Campina Grande. Desde sexta-feira tem acontecido diariamente um programa na rádio Correio e a 98.1 FM. O programa se chama Consciência em Foco. Todos os dias ao meio-dia. É de meio-dia às duas da tarde. Os dois rapazes que fazem o programa, o Milton Figueiredo e o Rogério Venceslau, são duas pessoas muito interessantes, cujas perguntas são muito objetivas, não tem blá-blá-blá. É um programa radiofonicamente sadio. Muito bom, um programa para bons ouvintes. Mas não é só sobre o encontro. Portanto, eu não estou puxando a brasa para a sardinha, não. É sobre todas as coisas que acontecem nessa cidade durante esse evento. Então, eu espero que esse programa se torne uma realidade. E se vocês puderem dar força, se gostarem, vocês vão ter amanhã a oportunidade de ouvir esse programa ao meio-dia. Tá? Tá bom? Uma boa noite para o conjunto que nos brinda com a sua presença. Não se esqueça, o programa é ao meio-dia, se chama Consciência em Foco. É de meio-dia às duas da tarde. Duas horas. Mas eles frequentam o programa, a turma daqui do evento, a turma dos outros eventos religiosos, cada um com a sua postura, sem... Enfim, é um programa que expressa a universalidade cultural dessa cidade, a amplitude cultural dessa cidade. Certo? Usem e abusem desse programa, que ele é bom. A cidade é no hospital que expressa a universalidade jurídica, A cidade é um programa que expressa a universalidade jurídica, A principal capacidade jurídica, a exposição clara da privada, que ele é bom. E, som, ok. E, som, ok. A história do forró continua, com sua raiz, Benedito do Rojão. Beleza, beleza. Boa noite, Campina Grande. Boa noite a esse público maravilhoso. E boa noite, minha gente que gosta de música nordestina. Vamos embora. Eu hoje vim para aqui mostrar o segredo da música nordestina, mostrar a esse público maravilhoso a música nordestina como é. Eu estou muito feliz, é uma honra hoje eu estar aqui com vocês. E com o sanfoneiro Bill Alambique. Beleza? O zabumbeiro Francisco de Medeiros Marques. É meu filho. Esse aqui grava comigo. E o trianguista João Batista de Medeiros Marques. E o agogô, esse moreninho aí que é filho de Bill Alambique. Catito, é Cafute o nome dele. Nome artista. E eu estou muito feliz, eu terminei de gravar meu segundo CD agora. O primeiro CD eu trabalhei, já gravei. Eu agradeço demais a Romero Zeferino, que foi o produtor do primeiro disco. Aquela personalidade que está ali. E o segundo, eu agradeço a Universidade Federal também, que foi quem trabalhou no segundo CD. Eu agradeço a Márcio Caneeli. Agradeço a Josafá. Agradeço a Luciana. Ah, e tem um amigo meu aí, doutor Carlos. Esse aí foi quem também trabalhou no primeiro CD. Me deu uma força grande, ainda está dando. Eu agradeço demais a ele. Agradeço demais a Universidade Federal, a todos que fizeram o primeiro CD, trabalharam. E aí eu estou feliz com o segundo, estou feliz com o primeiro, estou feliz com o tudinho. Esse povo maravilhoso aqui, com o Romero, com o doutor Carlos, com o Sandra, minha cantora, minha patativa do Cariri. Essa daí é artista até o rádio. E eu agradeço demais. Vamos embora? Fude! 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 Segure na minha mão que eu não quero dançar só Gosto de ver o seu corpo rebolando Por você tô esperando pra gente dançar forró Chega morena para o meio do salão Segure na minha mão que eu não quero dançar só Gosto de ver o seu corpo rebolando Por você tô esperando pra gente dançar forró Este forró já tá esquematizado Cada um mais animado dançando com seu xadó Tem gente de todo canto dançando de todo jeito Até o nosso perfeito também entrou no forró Tem gente de todo canto dançando de todo jeito Até o nosso perfeito também entrou no forró Chega morena para o meio do salão Segure na minha mão que eu não quero dançar só Gosto de ver o seu corpo rebolando Por você tô esperando pra gente dançar forró Esse forró, esse forró Dança rica e dança pobre É quando a gente descobre Aquele prazer profundo Se não cabe no salão Se dança lá na esquina Na cidade de Campina No maior São João do Mundo Chega morena para o meio do salão Segure na minha mão que eu não quero dançar só Gosto de ver o seu corpo rebolando Por você tô esperando pra gente dançar forró Esse forró já tá esquematizado Cada um mais animado dançando com seu xadó Tem gente de todo canto dançando de todo jeito Até o nosso perfeito também entrou no forró Tem gente de todo canto dançando de todo jeito Até o nosso perfeito também entrou no forró Olha lá! Segura! 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 Esse forró já tá esquematizado Cada um mais animado dançando com seu xadó Tem gente de todo canto dançando de todo jeito Até o nosso perfeito também entrou no forró Tem gente de todo canto dançando de todo jeito Até o nosso perfeito também entrou no forró Rubá! Vinge Nossa Senhora! Rubá! Beleza! É isso aí! Eu... 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 Eu não falei numa criatura bacana Que é Rogério, o irmão de Romério Esse professor maravilhoso Esse aí também deu uma força Foi quem carregar Carregou Benedito pra banda da... Da universidade Ainda hoje eu tô moendo lá Se não fosse esses homens Eu tava por outra... É de missão Mas... Vamos embora assim mesmo Olha! Eu vou cantar uma música aqui que se chama Benedito do Corpo Budim! He he! Olha, você sabe canta-coo Canta-coo que é... Entrei na roda de coco pra cantar coco comigo Você sabe cantar coco, cantar coco é muito feliz Entrei na roda de coco pra cantar coco comigo Um dia eu cheguei lá em Itabaiana, na roda de coco Comecei a incitar de um sujeito já pisando o rolo Só de cantar coco eu fui dar de mirar Nesse dia eu cantei com a mente e cigarra Entrei na barra pra lhe ajudar Você sabe cantar coco, cantar coco é muito feliz Entrei na roda de coco pra cantar coco comigo Olha aí, você sabe cantar coco, cantar coco é muito feliz Entrei na roda de coco pra cantar coco comigo Vamos embora! Segura o pó! Meu pai cantou coco em Jabuadão Cantou em Goiá, na ilha em Boeiro Água de coco, matou minha sede Armei minha rei de no pé de coqueiro Água de coco, matou minha sede Armei minha rei de no pé de coqueiro Você sabe cantar coco, cantar coco é muito feliz Entrei na roda de coco pra cantar coco comigo Você sabe cantar coco, cantar coco é muito feliz Entrei na roda de coco pra cantar coco comigo Meu pai cantou coco, cantar coco com Jabuadão Cantou em Goiá, na ilha em Boeiro Água de coco, matou minha sede Água de coco, matou minha sede Água de coco, matou minha sede Armei minha rei de no pé de coqueiro Água de coco, matou minha sede E a ilha em Boeiro Água de coco, matou minha sede Eu fui um porra na casa de Zuzu Só tinha feito com um rapapé Ligou João e Zé, sério no prefeito Porra desse quem, seu Zuzu não quer Ligou João e Zé, sério no prefeito Porra desse quem, seu Zuzu não quer Seu Zuzu não quer, seu Zuzu não quer Porra desse quem, seu Zuzu não quer Mas seu Zuzu não quer Porra desse jeito, seu Zuzu não quer Chamará a polícia, temer e saudado Levará para tudo, pqude até Pareceu André com tiro no peito Porra desse jeito, seu Zuzu não quer Pareceu André com o tiro no peito Forró desse jeito, seu Zuzu não quer Seu Zuzu não quer, seu Zuzu não quer Forró desse jeito, seu Zuzu não quer Seu Zuzu não quer, seu Zuzu não quer Forró desse jeito, seu Zuzu não quer Vamos mais! Segura! Ih, nossa senhora! Eu fui um forró na casa de Zuzu Sozinha pitou, ou burra pra pé Ficou João Miser, zero do prefeito Forró desse jeito, seu Zuzu não quer Ficou João Miser, zero do prefeito Forró desse jeito, seu Zuzu não quer Seu Zuzu não quer, seu Zuzu não quer Forró desse jeito, seu Zuzu não quer Seu Zuzu não quer, seu Zuzu não quer Forró desse jeito, seu Zuzu não quer Chamar a polícia, sentente e soldado Levar a marra do lugar de lugar Pareceu André com o tiro no peito Forró desse jeito, seu Zuzu não quer Pareceu André com o tiro no peito Forró desse jeito, seu Zuzu não quer Seu Zuzu não quer, seu Zuzu não quer Forró desse jeito, seu Zuzu não quer Seu Zuzu não quer, seu Zuzu não quer Forró desse jeito, seu Zuzu não quer Tala! Eu fiz uma música agora chamada Tem Coco na Paraíba Eu vou cantar pra vocês Tem Coco na Paraíba É bom, é bom forró Vamos cantar, tem Coco na Paraíba Vamos cantar não, tu não canta né Tu não cantas Tu tocas Na Paraíba tem Coco Na Bahia tem Dendê Vou pra praia tirar Coco Pra dar um caixo a você Na Paraíba tem Coco Na Bahia tem Dendê Vou pra praia tirar Coco Pra dar um caixo a você Pegue o Coco, tira o Coco Que é pra gente te cascar Eu quero Coco Rafa Pra botar no Pumuzá Eu quero Coco Rafa Pra botar no Pumuzá Na Paraíba tem Coco Na Bahia tem Dendê Eu vou pra praia tirar Coco Pra dar um caixo a você Na Paraíba tem Coco Na Bahia tem Dendê Vou pra praia tirar Coco Pra dar um caixo a você Vou pra praia tirar Coco Pra dar um caixo a você Pegue o Coco Pegue o Coco Traga o Coco Que é pra gente te cascar Eu quero Coco Rafa Pra botar no Pumuzá Eu quero Coco Rafa Pra botar no Pumuzá Vou subir no pé de Coco Lá na beira do Riacho Você diz que é pôr no Coco Muito engraçado é que eu acho Vou jogar Coco de cima Pra você pegar embaixo Vamos Vá He-he Olha Na Paraíba tem Coco Na Bahia tem Dendê Vou pra praia tirar Coco Pra dar um caixo a você Na Paraíba tem Coco Na Bahia tem Dendê Eu vou da praia virar corpo Pra dar um prazo a você Pegue o corpo, traga o corpo Quebra a gente e me casca Eu quero o corpo rapado Pra botar no mungunzá Eu quero o corpo rapado Pra botar no mungunzá Vou subir no pé de corpo Lá na beira do riacho Você diz que é tudo o corpo Muito engraçado é que eu acho Vou jogar copo de cima Pra você pegar em baixo Segura o corpo, sujei Senão tu te machucas Olha na paraíba sem cor Na Bahia tem Dendê Eu vou pra praia virar corpo Pra dar um cacho a você Na paraíba tem corpo Na Bahia tem Dendê Eu vou pra praia virar corpo Pra dar um cacho a você Pegue o corpo, traga o corpo Quebra a gente e me casca Eu quero o corpo rapado Pra botar no mungunzá Eu quero o corpo rapado Pra botar no mungunzá Vou subir no pé de corpo Lá na beira do riacho Você diz que é tudo o corpo Que engraçado é que eu acho Vou jogar copo de cima Pra você pegar em baixo Chegou! Chegou! Beleza, beleza! 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 Vamos embora! Vamos pra trabalhar! Vamos trabalhar! Vamos trabalhar! Beleza! 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 Pode! A sua fã Vou por um dia, sei, né, sei Cantar com o Itabuã De lá eu vou a conquista Quero chegar de manhã Vou pra Boa Jesus da Lapa Pra casa de Miriam De lá vou pra Salvador Pra cantar com o Itabuã Vamos lá! De lá eu vou a conquista Quero chegar de manhã Vou pra Boa Jesus da Lapa Pra casa de Miriam De lá vou pra Salvador Pra cantar com o Itabuã Na praia de Itabuã Eu quero no maneiro tocar Chamei a rapaziada Pra cantar com o Itabuã Na praia de Itabuã O rio Saneiro tocar Chamei a rapaziada Pra cantar com o Itabuã De lá! Segura! Segura, bicho! Opa! Mas meu amigo Rapaz Vou cantar um samba Que tá no CD novo O samba se chama Nunca vou lhe perdoar Agora eu quero o ritmo aí bonito Meninos Me negaste o amor que eu queria Reconheci o carinho que te dei O teu desprezo Acabou minha alegria Você nem sabe o desprezo Me negaste o amor que eu queria Reconheci os carinhos que te dei O teu desprezo Acabou minha alegria Volte a desprezo O teu desprezo O que eu passei Vivo agora do jardim Do sofrimento Sempre regando O meu canteiro de saudade Minhas lágrimas Comprovam meu sofrimento Tô já lembrando Tuma onda de maldade Eu não Nunca vou lhe perdoar Quero ver você chorar Arrependida talvez Ainda quero te ver No mundo de desencanto Você sofre dos cem anos Não paga o mal Você me fez Eu não Nunca vou lhe perdoar Quero ver você chorar Arrependida talvez Ainda quero te ver No mundo de desencanto Você sofre dos cem anos Não paga o mal Você me fez Eu não Nunca vou lhe perdoar Quero ver você chorar Arrependida talvez Ainda quero te ver No mundo de desencanto Você sofre dos cem anos Não paga o mal Que me fez Eu não Nunca vou lhe perdoar Quero ver você chorar Arrependida talvez Ainda quero te ver Ainda quero te ver No mundo de desencanto Você sofre dos cem anos Não paga o mal Que me fez O nego jaques do pandeiro Cantar o samba dele Próximo Próximo Perdi Perdi aquela rosa Perfumada Fiquei sem a minha mata Aquem de meu coração O que me resta É a saudade Do meu peito Esse amor Que foi desfeito Sem ter muita informação Me negasse aquela rosa Perfumada Fiquei sem a minha mata Aquem de meu coração O que me resta É a saudade Do meu peito Esse amor Que foi desfeito Sem ter muita informação Hoje Não tenho mais alegria Se vivo na bolinha Há um motivo pra isso Se beber Pra esquecer O meu fracasso E você no meu lugar Também faria o que eu faço Se beber Se beber Pra esquecer O meu fracasso E você no meu lugar Também faria o que eu faço Mó Perdi Perdi aquela rosa Perfumada Fiquei sem a minha mata Aquem de meu coração O que me resta É a saudade E no meu peito Esse amor Que foi desfeito Sem ter muita informação Eu perdi Aquela rosa Perfumada Fiquei sem a minha mata Aquem de meu coração O que me resta É a saudade Do meu peito Esse amor Que foi desfeito Sem ter muita informação Sem ter muita informação Hoje Não tenho mais alegria Se vivo na bolinha Há um motivo pra isso Se beber Pra esquecer O meu fracasso E você no meu lugar Também faria o que eu faço Se beber Pra esquecer O meu fracasso E você no meu lugar Se beber Pra esquecer Vá 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 Obrigado, obrigado, obrigado. Tem uma coisa, se eu não enricar agora, mas tira um fim. É, não tem esse negócio não. Eu com Sandra no Paco Sandra. Quer cantar uma musguinha aqui com a gente? Bora. Bora, minha filha. Chegue, chegue. Eu, mas você aqui é o espernego mais feio do mundo. Ave Maria, essa daí eu vou lhe dizer uma coisa. O negócio é pra pegar fogo, viu, doutor? A gente três, eu com você e Romero e Rogério e ela. Sandra, Sandra, Sandra. Eu vou melhor do que você vendo você. E de nossa senhora, você como vai? Eu vou bem, muito. E o CD e as músicas estão boas? Estão indo de vento um pouco. Isso, eu estou limpando a estrada da música nordestina e a gente está seguindo, né? Não é beleza? É melhor cantar do que chorar. Como dizia Jackson, quando eu bebia cano com ele, ele dizia, João, a gente estando bebendo, fazendo rapapé, é a coisa melhor do mundo. E eu com você, eu não bebo não, mas o rapapé a gente faz. A gente faz, simbora. Qual é a música, diga aí. Vou para o rio, beleza? Faça mi menor aí, doutor. Não, mi menor não, faça. Só menor. Isso, vamos, cara. Valeu, já está ligado? Só menor é melhor. Só menor. Só menor. Não, mi menor. Mi menor é melhor. Não, mi menor é melhor. Vamos lá. Simbora, seu João! Adeus, meu amor, adeus, adeus, o meu companheiro. Adeus, meu amor, adeus, adeus, o meu companheiro. Adeus, que eu vou-me embora para o Rio de Janeiro. Adeus, que eu vou-me embora para o Rio de Janeiro. Quem tem amor escondido, não dá sinal pra ninguém. Quem tem amor escondido, não dá sinal pra ninguém. Vou-me embora para o Rio, levar meu amor também. Vou-me embora e levo ele, não vou deixar pra ninguém. Eu vou-me embora, levo ela, não vou deixar pra ninguém. O amor, quando é amor, não maltrata o coração. O amor, quando é amor, não maltrata o coração. Depois que eu avistei ela, aumentou minha paixão. Depois que eu avistei ela, aumentou minha paixão. Puxa, viu? Adeus, meu amor, adeus, adeus, o meu companheiro. Adeus, meu amor, adeus, adeus, o meu companheiro. Adeus, que eu vou-me embora para o Rio de Janeiro. Adeus, que eu vou-me embora para o Rio de Janeiro. Quem tem amor escondido, não dá sinal pra ninguém. Quem tem amor escondido, não dá sinal pra ninguém. Vou-me embora para o Rio, levar meu amor também. Vou-me embora e levo ela, não vou deixar pra ninguém. Vou-me embora e levo ele, não vou deixar pra ninguém. Eu vou, tu vai. Com certeza. O cara pede um negócio desse, o cara vai de pé pra solidariedade. Valeu, seu João. Um beijo pra todos vocês. Esse aqui, esse pai é o aqui do primeiro sereio. É do primeiro sereio. Travei com você, João Pessoa. E você, se Deus quiser, vai ser feliz. Com certeza. A gente, obrigada, seu João. Valeu. Beleza, Beleza. Pode, vamos cantar um. Eu vou cantar Passarinho Tico-Tico. O Paulo, você é quem me manda aí. Eu vou até quatro horas da tarde, amanhã. Tico-Tico. Sombra de Cajueiro. Vou cantar do segundo CD, Sombra de Cajueiro. Eu escrevi Sombra de Cajueiro. Peraí, viu? A letra eu fiz no ciridó. Sombra de Cajueiro. Vamos embora, compadre. Sombra de Cajueiro. Sombra de Cajueiro. Sombra de Cajueiro. Quem for pra boca de mata, deslembrança a Maria pequena. Quem for pra boca de mata, deslembrança a Maria pequena. Vou embora, vou embora, carregando a minha dor. Vou embora, vou embora, carregando a minha dor. Sombra de Cajueiro. 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 Eu deixei o meu amor. Sombra de Cajueiro. Sombra de Cajueiro. Eu deixei o meu amor. Cajueiro amigo dela. Também sou amigo seu. Cajueiro amigo dela. Também sou amigo seu. Não vou dizer a ninguém. Não vou dizer a ninguém. Os beijos que ela me deu. Vai ficar você e ela Cajueiro. Quem vai embora sou eu. Vai ficar você e ela Cajueiro. Quem vai embora sou eu. Vó! Cajueiro amigo dela. Também sou amigo seu. Cajueiro amigo dela. Também sou amigo seu. Não vou dizer a ninguém. Os beijos que ela me deu. Vai ficar você e ela Cajueiro. Quem vai embora sou eu. Vai ficar você e ela Cajueiro. Quem vai embora sou eu. Vai ficar você e ela Cajueiro. Quem vai embora sou eu. Vai ficar você e ela Cajueiro. Quem vai embora sou eu. Olha, eu estou gostando de mais vocês, muito obrigado pelo carinho da música nordestina, obrigado porque vieram assistir esse show, a Nova Consciência, eu agradeço a prefeito, agradeço a Iris, que é a mulher de Romulo, a Zevedo, uma personalidade, o sinal ele não está aqui, mas ela está e foi quem promoveu esse show para mim. Eu não tenho com o que pagar ela não, eu pago cantando, é o jeito, eu só pago cantando as coisas. Agora eu vou cantar a música que eu ganhei em um segundo lugar no Forró Festo, Sertão e Sofrimento. Vamos lá! O Sertão está muito diferente, faz inteiro até perder um ano, muita gente está morrendo de fome, no Sertão ninguém vê, mas se vê, só se ouve, é só o único, não sei. Nunca vi uma fome igual àquela, um jumento estorado na cancela, esperando o apagado para mim, toda a casa de Dafa no Sertão, tem um grito de fome dentro dela. Ai, 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 tem um grito de fome dentro dela. Ai, 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 tem um grito de fome dentro dela. Só Jesus é quem sabe esse segredo, é o povo de fome, se acabando, o menino com sed que está chorando, o alimento do peito é chupadeiro. Lagartixa morando no lajeiro Nunca vi uma rome igual àquela Uma roteira, uma roteira, uma roteira Vem de rome, eu vou até o chão Toda a garganta canta no céu Eu tenho um brilho de promoção Ai, 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 tenho um brilho de fome dentro dela Ai, 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 tenho um brilho de fome dentro dela É preciso ter muita paciência Essa guerra só Deus pode vencer Esse povo não tem o que me ver Só em Jesus vai mudar sua emergência É preciso ter muita paciência Que a tristeza fornece dentro dela O vaqueiro vendeu até a cela E deixou a fazenda do patrão Toda a casa de casa do sertão Tem um brilho de fome dentro dela Ai, 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 tenho um brilho de fome dentro dela Ai, 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 tenho um brilho de fome dentro dela Vamos lá! Quem passa no sertão corre com medo Das caveiras de boi que a seca mata E quem vê uma rama de batata É em rapônia apontando o pão do dedo No riacho não tem um pé de brejo Pra São José é um boba suja Uma vaca debaixo da favela Que tem um brilho de fome dentro dela Toda a casa de casa do sertão Tem um brilho de fome dentro dela Ai, 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 tenho um brilho de fome dentro dela Ai, 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 tenho um brilho de fome dentro dela Vai lá! É! Ô, sertãozé é sofredor, meu filho Mais vai chover! É! É! Ê! 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 Ê, Ê! Ê! Ê, Ê! Ê! Ê, Ê! Ê! O que é o telão? Aquela época que a gente apertava um botão e uma coisa funcionava, ou não, mas a gente sabia, hoje em dia não. Aperta-se um botão, clica-se assim e vamos ver se aquela coisa quer funcionar. Quando ela não quer mesmo, nem o suporte resolve, a gente tem que chamar um cara que cobra uma fortuna para ir na casa da gente. Essas coisas, para fazer esse negócio funcionar direito, e ele faz, tem que ser cheio de artimanhas também. Para enfrentar as artimanhas alias, tem que ser artimanhoso, não é verdade? Então, Tony do telão. Mas eu vou chamar um sujeito aqui, que ele é filósofo. Ele é formado em filosofia pela USP, a Universidade de São Paulo. Pois é, ele é doutor em filosofia. O Nil está dizendo aqui, doutor. Doutor. E ele vai filosofar para nós um pouco. E não vai dizer uma palavra. Não se trata de meditações estranhas, orientais, nada disso. Ele vai usar sons. Porque ele também, além de discípulo de filósofos, ele foi discípulo de um sujeitinho chamado Ravi Shankar, que é um dos maiores músicos do século. E ele toca a cítara indiana. Apesar do nome italiano, Marzicano, ele se chama Alberto Marzicano. Vem aí, Alberto. Olha a figura. O filósofo Alberto Marzicano, que vai filosofar através do som. O filósofo Alberto Marzicano, que vai filosofar através do som. O filósofo Alberto Marzicano, que vai filosofar através do som. O filósofo Alberto Marzicano, que vai filosofar através do som. O filósofo Alberto Marzicano, que vai filosofar através do som. O filósofo Alberto Marzicano, que vai filosofar através do som. O filósofo Alberto Marzicano, que vai filosofar através do som. E vai filosofar através do som. Amém. 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 Se a pessoa estiver por aí, pode procurar a Secretaria do Teatro, que fica aqui no hall do Mini Teatro Paulo Pontes, tá certo? Foi perdida agora, durante o finalzinho da tarde, início da noite, na palestra do orador espírita Federico Menezes. Antes das apresentações, aliás, após as apresentações artísticas que ocorrerão, nós teremos a mesa redonda que terá como tema crença e descrença. Nessa mesa terá a coordenação do Luiz Pelegrini, editor da Planeta, estamos até explorando muito Luiz nesse ano. Terá a participação da Yassandra Medeiros Zé Pega, da tradição dos orixás, a Denise Paraná, médica lá de São Paulo, formada pela USP, o Ramon Jacói, do Budismo Zen, e a Mônica Bonfilho, houve uma impossibilidade de participar dessa mesa, e estará sendo substituída pelo Arthur Veríssimo, que trabalha na revista Trip. Pois bem, o evento Nova Consciência, ele é uma promoção da organização Nova Consciência, com a feitura municipal de Campina Grande, e mais o apoio e patrocínio do governo do estado. E com o apoio das seguintes entidades, a AABB, o Colégio Alfredo Dantas, o Colégio Mordiva, o SEBRAE, que aqui também está nos apoiando, a Sociedade Teosófica, a União Planetária, o Unipaz, e a Universidade Estadual da Paraíba. Além do Convention Bureau, que também apoia o evento Nova Consciência. Eu chamaria para apresentar, fazer uma apresentação dos repentistas da noite, o poeta e declamador Hiponax Bilanova. Se depois de falecido, eu voltasse novamente, eu queria os mesmos filhos, com uma mulher diferente, que uma só para duas vidas, não tem danado que aguente. Boa noite, Campina. Boa noite. Hoje eu não vou usar meu repertório aqui, vou só convidar os cantadores da noite. Dois dos maiores cantadores do Brasil, um já esteve aqui no sábado, um dos mais novos da profissão e um dos melhores. E lembrando que após a apresentação deles, quem quiser adquirir CDs e DVDs, é só procurar Raulino ou Titico Caetano. Amanhã a gente tem uma apresentação aqui às 19h30, no encerramento. Eu convido agora Raulino Silva e Titico Caetano com os aplausos de vocês. Aplausos. Aplausos. Oi, son. Oi. Mais uma noite de versos se repete novamente, Quem quiser ouvir, se cale, quem tiver de pé, se sente, pra ouvir uma lição de dois mestres do repé. Que esse encontro da gente sirva como advertência, Um freio nos genocídios, um peso na consciência dos líderes irresponsáveis que fomentam a violência. Pela nova consciência, o planeta mudaria, só duas operações, a matemática teria dividir felicidade e multiplicar a alegria. Enquanto o mal todo dia quer do bem calar a voz, O mal busca correntar o coração do algóis, a paz está com a gente, Deus está no meio de nós. A consciência é a voz que pede muito e encerra, Pra Biladem não matar e Charon não meter-se em guerra, E Buxi desistir da ideia de ser o dono da terra. Que a paz em cima da terra, pare a guerra, esquenta e fria, Aumente a voz do diálogo, reduz a artilharia, Entorte o cano das armas e deixam-se a diplomacia. Se a gente todo dia deixasse um desastre horrível, A vida seria boa, o mundo teria nível, E o planeta viraria um lugar inesquecível. Que a paz, um legítimo nível, ponham fim na ameaça, Que a paz destrua as armas de destruição e massa, Que reina alegria e glória no meio da nossa raça. A gente pedindo passa, ao Deus que o planeta exalta, Que a árvore não vire imóvel, vendido por cifra alta, Que a sombra cortada agora, depois vai nos fazer paz. Da vez que a paz que é alta, transforma em muitos destinos, Destrua porte aviões, afunda em submarinos, Que consiga dobrar a pena de milhões de assassinos. Melhor nos atos divinos do que o que vejo hoje em dia, O celular causa câncer, a internet vicia, Derruba todo usuário, mais enriquece que a crise. Carnaval dá alegria e tem cenas de indecência, O atentado ao pudor, os filmes de violência, E se encontra paz no encontro para a nova consciência. O avanço da ciência tem feito o povo de ontário, A má distribuição vai derrubando o salário, E tem anticristo pousando e revolucionário. Quem não quer nada, ao contrário, Liberta os que estão cativos, Não joga água no mar, conserva os pantanás vivos, Nem toma as áreas de terra reservadas para os nativos. Pediram para esquentar ainda mais a plateia aqui, Essa plateia bonita, charmosa, De pessoas inteligentes, Pediram um desafio para Raulino e Titico Caetano, Já deram morte, Você pode até tentar, Mas não passa em minha frente. Vamos ver quem é melhor, Vamos aplaudir mais uma vez, Raulino Silva e Titico Caetano. 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 Você diz que é campeão e sem ter nenhum paradigma, Resolve qualquer inigna no meio da profissão, Não quer ser o meu irmão e menos também meu parente, Mas não é independente, nem vence meu linguajar, Você pode até tentar, mas não passa em minha frente. Tem poeta de voz rara que tem cantoria em verve, Mas meu colega só serve pra levar surra de vara, Falta vergonha na cara, falta juízo na mente, Na boca tem língua e dente, mas não tem o que falar, Você pode até tentar, mas não passa em minha frente. Demonstrado mil valores na arte e na profissão, O meu tenho sido um irmão e exemplo para os trovadores, Macaca para os cantadores em qualquer um ambiente, Jacalei José Vicente, fiz até Diniz Pará, Você pode até tentar, mas não passa em minha frente. A minha fama eu realço em todos os festivais, Você diz que corre mais, mas eu vivo em seu encalço, Você tem assessor falso e secretário incompetente, Pra ser Lula ou presidente, só tá faltando rolar, Você pode até tentar, mas não passa em minha frente. Eu tenho sido uma prova da cantiga e do tabu, Um aluno de xudu, um membro de Vila Nova, Capaz de levar pra cova, cantor inexperiente, Esse menino inocente que está aprendendo a andar, Você pode até tentar, mas não passa em minha frente. Você é um sacrifanta, é pequenino e recruta, Faz muita força e não luta, beleza e não se adianta. Quem disser que você canta, não viu cachorro valente, Não sabe como é que mente, nem tem o que conversar. Você pode até tentar, mas não passa em minha frente. Você pra mim é pequeno, sem cantiga necessária, Não entra na minha área, não pisa no meu terreno, Não entende o meu aceno, fica todo diferente. Se aqui chegou contente, vai sair, pois a chorar, Você pode até tentar, mas não passa em minha frente. Eu não nego, que admiro, a quem não tendo é o perigo, Mas quem duela comigo, a desistência eu sugiro. Você é traque, que o tiro não assusta o inocente, E que explode arrasando gente, eu sou bomba no pé. Você pode até tentar, mas não passa em minha frente. Você é do vucu-vucu, de onde ninguém sabe nada, Não tem voz, não tem toada, e vai terminar, e é caduco. É mais metido a maluco, canta o que a mente não sente, E por causa de entorpecente, deixou até de estudar, Você pode até tentar, mas não passa em minha frente. Canto sem ser esquisito, cantando muito e não pouco, Mas a meu colega é rouco, do jeito do periquito. Ele só canta bonito, quando eu ensino, repente, E até seu pinho dolente, foi preciso eu afinar. Você pode até tentar, mas não passa em minha frente. Essa briga é só aqui no palco, viu? Daqui a pouco eles estão amigos de novo. Vamos encerrar agora com o coqueiro da Bahia, E a plateia pode acompanhar, batendo palmas, né? Que é um... mais entoado, né? O toque. Pediram pra... lembraram aqui um verso de canhotinho? Eu tava guardando tudo pra amanhã, Mas vou recitar só um, pra não mexer no repertório de amanhã. Quanto a canhotinho disse, Estou velho e acabado e já com a vista cansada. E sendo uma distância daqui pra aquela calçada, Mulher ainda vejo um vulto, Mas homem eu não vejo nada. Grande canhotinho. Besta ele, né? Lembrando que tem CDs aí, DVDs, festival de São Paulo, festival de Tuparetama, Da melhor qualidade. O CD é grátis, O autógrafo é 10 reais, não é isso, Raulino? E o DVD parece que é 15 ou é 20, né? É 15, e se quiser levar só o autógrafo, Deixar o CD, a gente tá indo assim. Beleza. Vamos aplaudir mais uma vez, No encerramento agora, Titico e Raulino. Pronto, já que a gente tem um público muito grande de mulheres aqui, O Titico tá avisando que trouxe um CD que tem duas poetisas, Minervina Ferreira e Maria Soledade. Bacana isso. Tá bom, ó. Proqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora No teatro Santa Rosa Mais de um estrela presente Ouvindo nosso repente O campo que a gente explora É bom aqui e lá fora Onde a lua alumia Coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Agradeço a todo mundo que gosta Agradeço a todo mundo que gosta de veste e trova Iponax e Vila Nova Amigo que a gente adora Quer casado, mas namora E a mulher nem desconfia Proqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Campina, grande o celeiro Da poesia e da meta Caminho para o poeta O sonho para o violê Para quem decora A plateia Quem adora Quem vessa Quem toca e cria Proqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Já que você terminou Eu também vou terminar Estão mandando parar Que o tempo é só meia hora Só resta dizer agora Tchau e até outro dia Proqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Valeu, gente, obrigado Bom Eu vou chamar uma pessoa aqui Obrigado 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 Obrigado